Acredito que aqui no Fisley não vem somente estudantes da área de tecnologia. Então, eu vou assumir que existem pessoas que não necessariamente saibam os termos técnicos e tal, e vou explicar de uma forma mais, sei lá, mais acessível. Não vou usar termos técnicos. Então, antes de mais nada, pode subir. Ainda está... Olha, não, pode deixar aí, obrigada. Vou falar sobre software livre, a utilização de software livre para não garantir. É bom não usar esse termo garantir, porque acredito que a gente não consegue garantir 100% a nossa privacidade quando a gente está usando a internet. Bom, como é que a internet funciona, certo? Antes de mais nada, é preciso saber que há uma diferença entre internet e web. A internet nada mais é do que uma rede que intercomunica computadores ou também redes de computadores. E a web é uma aplicação que funciona através da internet, certo? Pronto, pode passar, Gustavo. É o seguinte, digamos que eu vou fazer a analogia de uma pessoa navegando, entrando no site do Fisley, por exemplo. Eu tenho o meu computador, o computador do usuário, certo? Que é o cliente e ele vai acessar através do seu navegador, vai digitar uma URL, o nome de domínio, o site www.fisley.org, não sei. Enfim, vai digitar o site do Fisley para conseguir entrar na página do Fisley. Quando a página do Fisley está toda corretinha, certo? Não quando teve o problema, não sei se vocês souberam do problema que teve aí na página do Fisley, enfim. Certo, o computador do cliente, ele tem, tanto o computador do cliente quanto o computador onde está hospedado a página, eles possuem uma identidade que nada mais é do que o IP, certo? E quando, digamos que você, cliente, está no seu computador, no seu dispositivo, no seu tablet, celular, computador, etc. Digamos que você vai acessar pela primeira vez a página do Fisley, certo? Quando você digita a URL do site, pela primeira vez, você vai acessar o servidor, um servidor chamado DNS. Esse servidor, ele vai te direcionar para o endereço onde está hospedado a página do Fisley, certo? Para você não digitar o endereço de IP, que normalmente a gente não consegue gravar, a gente digita, obviamente, o nome de domínio. Beleza? Então, aqui eu coloquei uma figura que é bem explicativa. Esqueci até de colocar a fonte dessa figura, que é o Pensando na Web. É um artigo bem interessante, que explica sobre a funcionalidade da internet. E é o seguinte, você digitou lá a página do Fisley, no caso, esse primeiro ponto. Acessou o servidor DNS, que vai te responder informando o endereço de IP da página do Fisley. E aí, depois, você vai precisar abrir uma conexão com o servidor web, que é justamente onde a página do Fisley está hospedada, certo? E, através dessa conexão, a gente também utiliza o protocolo TCPP. Mas eu não vou me aprofundar muito, que não é o objetivo dessa palestra. Pode passar, Gustavo. Pronto. Sendo assim, existem alguns problemas quando a gente acessa a internet. E um desses problemas, por exemplo, é o rastreamento do nosso endereço IP. Eu estou usando aqui uma figura que eu tirei de um site. Esse é o site que está aqui em cima, o link, eu coloquei o link. E, normalmente, quando a gente acessa um site, ou até mesmo quando a gente entra no Google, muitos sites, normalmente a gente não sabe qual é, ou talvez saiba, mas, mesmo assim, a gente assume que eles vão pegar realmente os nossos dados e tal, mas a gente acaba deixando para lá. E, aqui, se você entra nesse site, você vai ver mais ou menos o que é que a maioria dos sites conseguem pegar de informações suas. Por exemplo, ele pega... Eu coloquei uma tarja preta, mas aqui tem todas as informações do seu IP. Ele pega o seu endereço IP, ele pega a sua localização... Pode baixar, Gustavo, por favor. Ele pega as suas informações, ele sabe de onde você... Como que você conseguiu chegar àquele site. Por exemplo, nesse primeiro quadradinho aqui, de onde ele veio, eu coloquei no Google primeiro, acessei o site, esse site daí, pelo Google. E ele sabe qual foi a informação do meu sistema. Tinha sido através de um Mac. Ele está ali, informando o sistema operacional. Pode baixar. Ele sabe o tamanho da tela do meu dispositivo. Sabe os plugins que eu estou usando, o HTTP, enfim. Pode descer. Na maioria das vezes, tem muitas pessoas que, por falta de informação mesmo, elas não sabem, não têm ideia de que alguns sites pegam essas informações dos usuários. E como eu vou apresentar aqui algumas opções para a gente tentar mascarar essas coisas, tentar reverter essa situação, subverter essas coisas. Aí eu vou apresentar um pouco de algumas ferramentas que são software livre, que não vão garantir, mas vão diminuir um pouco a quantidade de informações sigilosas que esses sites pegam da gente. Que eles solicitam. A gente acaba aceitando que eles peguem todas essas informações. A primeira ferramenta, na minha opinião, que não garante, não vou utilizar a palavra garante, mas que te proporciona uma maior privacidade, quando a gente está acessando a internet, é o navegador Tó. Como é que o navegador Tó funciona? Ele vai mascarar o seu IP. Por exemplo, quando você utiliza esse navegador, você vai acessar um site. O IP, o seu IP verdadeiro, o site que você acessou, ele não vai saber qual é o seu IP verdadeiro. Por quê? Porque o Tó trabalha da seguinte forma. Ele encripta o mais cara, o seu IP, três vezes. Ou seja, primeiro ele vai passar por um servidor, um computador, que vai mascarar o seu IP pela primeira vez, depois pela segunda vez, depois pela terceira vez. E aquele site que você está acessando, ele não vai saber de onde aquele acesso está vindo. Certo? Pode baixar para mim. Aí, depois que eu baixei o navegador Tó, foi só para mostrar mesmo o exemplo, como é que funciona. Não vou informar como é que a gente instala, porque todas as informações estão bem mastigadinhas no site mesmo do navegador Tó. É só entrar e fazer a instalação. É bem tranquilo. Entrei de novo no mesmo site que eu tinha entrado antes, quando eu não estava usando o navegador Tó. E, como vocês podem ver, aqui eu já não precisei mais colocar a tarjinha preta, porque não é o meu IP verdadeiro. Se vocês forem reparar, esse site, ele não pegou mais o meu IP, o meu IP verdadeiro. Ele está com o IP da Suíça. Certo? Pegou as informações, provavelmente pegou as informações daquele IP e não do meu. Então, o sistema é o Windows, o dispositivo tem essas configurações de tela, ele não tem informações sobre plugin. Pronto. Além disso, também existe um software chamado HTTPS Everywhere, que ele também força que os usuários só entrem em sites que realmente utilizam esse protocolo de segurança. Eu queria colocar aqui um exemplo de um dos ataques que ocorreram no Google, que foi, se eu não me engano, foi em 2012. E foi uma técnica extremamente sofisticada de phishing. Que, por exemplo, digamos que você está aqui no evento do Feasley, vocês vão se conectar à internet, vão utilizar a internet pública, que eles disponibilizaram. Só que, para as pessoas desavisadas, vai vir algum engraçadinho e vai colocar, vai fazer algumas configurações para fazer com que, antes de você se conectar à internet, ao Wi-Fi do Feasley, você precise entrar com os seus dados. Por exemplo, dados do Facebook. Ou então, os dados do Google. Para quem não sabe, quem não tem noção de segurança da informação, vai imaginar que é uma coisa comum, que é normal. Ah, eu estou em um evento do Feasley, um evento de sério, e que vai, eu vou usar a internet deles aqui, de uma forma segura. Só que não. Normalmente, não, evitem utilizar o Wi-Fi público. Ainda mais em um evento de segurança, que é pior ainda. Não pode subir. E aí, o que é que acontece? O que foi que aconteceu com o ataque do Google? Os hackers, eles utilizaram essa técnica sofisticada de phishing, e eles conseguiram fazer com que os usuários, quando eles entrassem na página do Google, eles seriam redirecionados a uma outra página, que não era uma página verdadeira do Google, só que era exatamente igual ao formuláriozinho que você preenche, colocando o seu e-mail e sua senha. Só que essa página, ela era falsa. E, inclusive, enganou alguns técnicos da área de segurança. E depois eles descobriram que a URLzinha da página, que as pessoas estavam entrando com os seus dados, não era a URL verdadeira do Google. Algumas pessoas poderiam, como é que eu posso dizer, não cair nessa armadilha, se elas notassem que na URL, na maioria das vezes, quando o site é realmente seguro, ele tem uma... ao invés daquele cadeado com o X, ele vai ter sempre um cadeadozinho verde. isso quer dizer que naquele site você está seguro, você pode entrar com essas informações e tal, tudo mais. Isso acontece muito também em... aplicativos de banco, sites de banco e tal, tudo mais. As pessoas conseguem pegar as suas informações de uma forma bem fácil. Pode descer, Gustavo. Uma outra coisa interessante também, olha, esses outros aplicativos que eu coloquei aqui, em comparação ao Google, eu não tenho certeza absoluta de que eles são software livre. Eu acho que não são. Eu tenho uma leve impressão de que não são. Mas o navegador Tó, por exemplo, ele usa, ao invés do Google, quando você vai fazer uma busca em algum motor de busca, ao invés do Google, o Tó, ele usa o DuckDuckGo, que é uma alternativa. Ele garante um pouco mais de privacidade, ao invés de você colocar as suas buscas no Google. e, segundos depois, o Google está te mostrando propagandas daquilo que você escreveu no motor de busca dele. Então, o DuckDuckGo, ele possibilita uma maior privacidade das coisas que você digita. Além disso, tem o Start Page e tem o Direct Me, se eu não me engano. Eu acho que é essa a palavra. Eu acho que é esse o termo usado. Enfim, pode voltar a buscar. Além das ferramentas, além desses softwares que possibilitam um pouco mais de privacidade quando a gente vai navegar, tem também os softwares que garantem um pouco mais de privacidade quando você vai enviar e-mail para outras pessoas. Certo? Pode ir. E um desses, eu acho que é o meu predileto, é esse GNUPG, que é um programa de software livre que implementa o padrão de criptografia OpenPGP, permitindo criptografar e assinar seus dados e comunicações. Como é que ele funciona? Antes de mais nada, é criptografar alguma coisa, é você torná-la ilegível. Certo? Então, a primeira coisa que esse programa faz, ele, na verdade, você precisa fazer, antes de mais nada. É você criar um par de chaves e aí depois você cria uma chave pública, depois você precisa divulgar essa chave pública para você enviar os seus e-mails. E, por exemplo, quando você vai enviar algum arquivo para uma pessoa, um colega, por exemplo, você precisa criptografar, se você quiser que as pessoas não tenham acesso às informações que estão ali contidas naquele e-mail, você precisa criptografar esse e-mail com a chave pública do seu destinatário. E aí depois a pessoa para a qual você passou esse e-mail vai decriptografar a mensagem com a chave privada dele. De início, parece um pouco complicado a utilização do GNPU, só que tem um guia que é bem explicadinho, ele informa como você deve instalar o programa e tal. Certo. Aqui eu coloquei uma imagem ilustrativa que explica mais ou menos como é. não é a imagem do GNPU, mas ele explica mais ou menos como que ocorre esse processo. Que foi como eu falei anteriormente. Tem um arquivo, você primeiro vai criptografar aquelas informações com a chave pública e enviar esse e-mail para o destinatário. E depois, esse destinatário, ele vai decriptografar esse e-mail que você enviou com a chave privada dele. e vai, obviamente, conseguir ler o que você escreveu. Ler o seu e-mail. Existem outros serviços. Para quem... Assim, o que eu percebi com o GNPU é que, provavelmente, algumas pessoas que não liguem muito para essas questões de segurança da informação, elas vão... Provavelmente, não queiram usar o GNPU, porque, aparentemente, ele parece ser um pouco complexo. a instalação e tal, a utilização. E não é todo mundo que vai querer fazer isso. Não é todo mundo que vai se preocupar com essas questões, com a sua privacidade e também ter esse tipo de ferramenta para vocês trocarem e-mail. E, em comparação... Para algumas pessoas que não pretendem, que não têm interesse em usar o GNU, tem essas opções aqui. que eu tenho... O pronto-meio, eu tenho certeza que ele é open source, inclusive, ele fala, está escrito na documentação dele. E o resto, esses outros três, os últimos três, não consegui encontrar informações sobre o fato deles serem open source ou não, acredito que não. Mas, é uma alternativa aos serviços de e-mail convencionais. Certo. Além disso, também tem pessoas que, sei lá, precisam... Na maioria das vezes, ativistas, certo? Ativistas, ou pessoas que se preocupam mesmo com a sua segurança, com a sua privacidade. Que essas pessoas, elas às vezes optam por usar ferramentas de bate-papo seguro. e uma dessas ferramentas, as mais conhecidas, é a Pidgin e a Adjun, que é um programa de chat que permite fazer login e várias contas simultaneamente. Dentre elas, você pode ter o Messenger, o Google Talk e outras. Mais ou menos assim, você baixa essas ferramentas e você vai poder conversar com... É como se fosse o... Não, não é como se fosse o Telegram. Mas, você tem ali todos os seus contatos da rede que você escolher. Pode ser do Facebook, do Google, do Messenger, que é a mesma coisa. E, fazendo uma comparação entre essas duas... essas duas ferramentas, alguns especialistas costumam recomendar a segunda, no caso, o Adjun. Acredito que também porque... Acredito que ele passa... ele permite também que usuários que utilizam o Mac e o iPhone possam utilizar a segunda e não a primeira. A primeira, inclusive, aparentemente, não tem tido... Parece que não tem... Não está atualizada. Mas o Adjun parece que tem uma comunidade maior do que a da primeira. Além disso, uma coisa importante também que precisa ficar claro é a utilização de senhas fortes pelas pessoas. Quando a gente fala de senha forte, a gente está falando de, por exemplo, o seu nome e mais o número do seu telefone. Ou, sei lá. Enfim. A gente fala que é importante utilizar senhas como fazer uma combinação de números, de letras, de caracteres especiais. porque isso dificulta o trabalho de uma... Um possível craque que está aqui queira hackear, saber informações sobre vocês e tal. E aí... Pode descer aí, Gustavo. Tem duas... essa imagem eu tirei de um guia que é ótimo, que já esteve aqui na... Foi, inclusive, na primeira vez que eu vim aqui, que eu vim ao Fisley. Eles estavam aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, o guia do... Tem boi na linha. E é um guia muito bom. Inclusive, infelizmente, eu estava falando da questão do protocolo de segurança, o deles não tem, não está. eu vou até entrar em contato para informar isso, porque quem usa o navegador Tor provavelmente não consiga entrar, porque vai forçar que você só entre mesmo em sites seguros. E como esse não tem, então é provável que a pessoa não consiga entrar. E... Pode continuar aí. Pode continuar. Pode continuar. Esse... Sim, aqui tem algumas dicas. O uso de senhas longas, mas não é uma senha longa fácil. É uma senha longa, você misturando várias letras, caracteres, números, enfim. Escolher senhas com maiúsculas e minúsculas, números e símbolos especiais. Não usar a mesma senha para serviços diferentes. Por exemplo, o LinkedIn, quando ele foi atacado, eu não me recordo o ano, mas o hacker, se eu não me engano, ele era russo. Ele conseguiu mais de 100 mil contas, informações de usuários do LinkedIn. E o problema desses usuários de LinkedIn usarem a mesma senha para outras redes, é que, por exemplo, um hacker, ele consegue entrar em uma outra rede que você tem pela mesma senha que ele encontrou no LinkedIn. Por exemplo, você criou o seu LinkedIn e colocou a senha do seu... a senha, sei lá, do seu Facebook. Certo? Ou, não, melhor, você criou o LinkedIn e colocou a senha do seu e-mail corporativo. Certo? E aí, quando o cara, ele tem a pessoa, o cracker, ele vai ter esse acesso, quando ele tem esse acesso à senha do seu e-mail corporativo, obviamente, ele vai poder acessar o seu e-mail corporativo, ele vai ter as informações, se você for uma... faz parte do alto escalão na empresa, ele vai ter informações sobre planejamento estratégico, os clientes, estratégias de vendas, ele vai ter informações sobre todas essas coisas. Então, é importante a gente começar a melhorar os nossos hábitos, não colocar as mesmas senhas para sites diferentes, para redes diferentes. Isso é muito ruim. O quarto, mude suas senhas periodicamente, uma boa indicação seria de três em três meses. eu não faço isso, confesso, e mesmo colocando uma senha que eu acredito que seja difícil de uma pessoa descobrir, mas é importante que se coloque... Dez minutos só? Tá. É importante que se coloque... que mude as senhas, certo? A gente faz muito isso dentro das empresas, a gente pode começar adotar essa prática para a nossa vida pessoal. Quinto, não marque guardar a senha no navegador de computadores compartilhados. Recentemente, aconteceu isso comigo. Eu tenho o hábito de guardar as minhas senhas justamente porque eu sempre esqueço. E pelo fato de eu sempre esquecer, é importante, para pessoas esquecidas como eu, é importante utilizar um gerenciador de senhas, que eu não coloquei o link aqui, eu acabei esquecendo. Mas é esse que está aqui aparecendo, que está em azul, aqui no número 6. Aconteceu comigo de eu ter colocado o... ter guardado a senha no dia seguinte, dei sorte que foi um amigo meu e me informou, o seu e-mail está aberto aqui. E não é interessante colocar, fazer essas coisas, guardar a senha. nunca guardem a senha. O certo é você utilizar um gerenciador de senhas, uma agenda. É mais ou menos uma agenda. O sexto, para guardar suas senhas, utilize o chaveiro de senhas, que é o que eu estava falando. Esse link aqui, teste essa senha aqui. Clica aí nesse link, Gustavo, por favor. Aqui. Pronto. Ele vai te redirecionar, se estiver com a internet. Pronto. Ele vai te redirecionar para um site que você fica sabendo se... Quanto tempo, se eu não me engano, que uma... Que uma pessoa consegue... Quanto tempo ela leva para conseguir hackear essa senha? Digita aí uma senha qualquer. Tipo 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Que é o que todo mundo usa. Pronto. Uma pessoa consegue craquear essa senha instantaneamente. Certo? Aí, coloca agora uma senha difícil. com letras maiúsculas, números especiais, caracteres especiais e tal. Não, aí não está difícil. Não, calma. Está bom. Pronto. Porra. Aí está difícil demais também. Enfim, é importante... Tem links que são super interessantes de vocês entrarem para ver mesmo como é que está por exemplo, a senha de vocês. Tem um link também que tem um em um outro slide meu. Não é nesse slide. Não é nesse slide. Que informa se você coloca... Você entra com o seu e-mail e ele vai te informar se aquele seu e-mail está em algum banco de... algum banco de hacker. Se as informações contidas naquele e-mail foram hackeadas. Tem também uma outra coisa. Que agora eu esqueci de falar. Mas está. Beleza, pode passar. Eu já tinha falado do Temboi na Linha, que é um guia que eu gosto para caramba. Que desde 2015 eu sempre acompanho. Apesar de não ter atualizações, ele é bem completo mesmo. Tem informações ótimas. E tem esse VDTES aqui que eu fiquei muito na dúvida se eu colocava essa senha ou essa referência ou não. Mas o VDTES é um servidor feminista. E essas pessoas que fazem parte desse empreendimento, desse projeto são mulheres que normalmente ajudam outras mulheres que foram atacadas. Atacadas, quando eu digo, virtualmente mesmo. E elas têm vários links, são ferramentas interessantíssimas. Muito mais do que essas que eu coloquei, obviamente. de sites que informam serviços de e-mail que você pode usar como alternativa aos serviços de e-mail convencionais. Plataformas seguras para desenvolvedores desenvolverem seus sistemas, seus softwares, etc. Tem muita coisa muito interessante mesmo. Eu super recomendo esse link. E uma coisa que eu tinha que eu ia falar que eu esqueci foi que o problema do LinkedIn, quando eu estava falando anteriormente, para quem é desenvolvedor, isso é muito importante, é vocês utilizarem a técnica de salgar a senha. O problema do fato do hacker ter conseguido tantas informações foi o fato dos desenvolvedores mesmo não terem utilizado a técnica de salgar a senha. Como é a técnica de salgar a senha? o cliente vai fazer o cadastro dele, ele vai entrar com a senha dele, só que ao invés de você guardar no banco de dados a informação crua mesmo da senha daquela pessoa, você salga a senha dela com uma outra informação. Aí você vai guardar a informação do que originou dessa técnica. você não vai guardar a senha crua realmente do usuário. Foi por isso que aconteceu esse ataque do LinkedIn que foi um dos maiores. Deixa eu ver. Eu acho que só tem isso. Então, gente, como eu acho que o meu tempo já estava acabando mesmo, é isso. Tem muito mais informações nesses sites que eu coloquei como referência. coisas ótimas. E eu super recomendo para quem tem interesse mesmo em começar a criar o hábito mesmo de garantir um pouco mais... Garantir, não. Melhorar um pouco mais a privacidade durante o acesso à internet. Eu super recomendo esses dois links que eu coloquei. Certo? Alguém tem alguma pergunta? na versão paga? Aham. Não, não. Na verdade, eu não uso o ProntoEmail. ProntoEmail. Mas, como ele é open source, achei interessante colocar aqui. Mas não sabia desse detalhe de que para usar um pouco mais você precisava pagar. obrigada pela informação. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, é isso. Obrigada, gente, pelo comparecimento. Valeu. Obrigada. Obrigada. Obrigada.